Você é valente, sim? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha e esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim. Sou diferente de todo mundo? Meu pai disse que eu careço de diferente, muito diferente e eu não tinha medo, mas eu? O sério pontual é isto. O senhor escute, me escute mais do que eu estou dizendo e escute desarmado. O sério é isto, na história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não senti nada, só uma transformação pensável. Muita coisa importante falta no mar.